Oi, eu sou o Tony Brandão e vou dar pra vocês uma dica de leitura. O meu livro Foi Ela Que Começou, Foi Ele Que Começou. Quem começou? Foi ele, foi ela? É uma história de briga de irmãos. São dois irmãos brigando pra se entender, pra se conhecer melhor e a partir dessa briga eles passam a entender melhor a vida de um e do outro, tá? Então hoje a minha dica de leitura pra vocês é o livro Foi Ela Que Começou, Foi Ele Que Começou. do Tony Brandão, da editora Melhoramentos. Divirta-se!